cotidianamente no templo e de casa em casa. Ou seja, eles entendiam, e a palavra de Deus continua dizendo quais são os efeitos que isso trazia. Diz que a igreja evoluía, aumentava, crescia, se multiplicava e ainda caía na graça de todos que olhavam. Esse é o efeito de viver essa comunhão. E é fácil viver uma comunhão, não é? Existe uma diferença ali na palavra comunhão e partir do pão que é muito interessante. Que tem coisas que você só aprende na mesa. A comunhão é muito legal, é tipo assim, vamos chegar juntos, vamos rachar uma pizza, vamos passar um momento de comunhão. A comunhão é quando eu agrego, quando eu faço festa, quando chega mais um, quando chega mais outro. E a gente começa a estar junto e isso gera uma comunhão, mas o partir do pão é diferente. O partir do pão não é quando eu acrescento algo a mais, mas é quando eu subtraio algo de mim pra dar a outra pessoa. É tipo uma troca, né? É tipo uma troca, eu tiro algo do Lucas pra dar pro pastor Claudio, O pastor Claudio tira algo dele pra dar pro Josiel. Então quando a gente tá nesse partir do pão, quando Jesus parte o pão, ele pega um pão que se transforma em dois e reparte. Esse é o partir. E nesse partir, quando eu tiro algo de mim, que é algo que é esse? Talvez um tempo? Talvez daquele alimento que eu soei o mês inteiro pra trabalhar, pra conquistar. Eu pego aquele alimento com todo carinho, boto meu tempero naquilo ali e chamo o pastor Claudio. Vem aqui na minha casa, vamos experimentar um pouquinho da minha comida. E quando eu chamo ele pra eu partir esse pão, pra viver isso, e agora trazendo pro lado espiritual. Quando eu tiro um tempo dedicado a servir alguém, a doar meu tempo pra alguém, ajudar alguém, algum necessitado. Talvez pra liderar alguma coisa na igreja, porque hoje falta muita gente querendo fazer algo. É porque tá faltando mesa. Se tivesse mais mesa, teria mais gente disposto a partir mais o pão dentro da casa do Senhor. Então, a mesa não serve pra ficar somente na mesa. Serve o que a gente recebe na mesa, a gente compartilha no tempo. O que a gente recebe na mesa, a gente reparte pra aqueles que vêm. Então, esse partir do pão é algo que a gente só prende aqui, na mesa. É interessante que o Paulo, quando ele escreve os Coríntios, capítulo 23, que fala sobre a ceia, ele entendia muito bem o que podia e o que não podia acontecer. Tanto que as coisas que não podiam acontecer na mesa, Paulo repreende na igreja de Coríntios. Sim. Dizendo justamente isso, né? Vocês não estão vindo aqui pra tirar de vocês e entregar pro outro. Vocês estão vindo aqui pra comer o que vocês trouxeram. Ele estava dizendo, não, você precisa experimentar o tempero do seu irmão. É verdade. O tempero dele, o que ele preparou em casa. Mas ele é mais simples. E tem tudo a ver com a Páscoa? Sim, exatamente. O cordeiro pascal. É, o cordeiro era da família. É verdade. E Paulo disse, vocês vão pra comer o que vocês fizeram na casa de vocês. Mas não é isso que Jesus ensinou. Jesus disse, partire. Então, pegue um pouco do que você fez, reparta comigo. E eu vou pegar um pouco do que eu fiz e repartir com você. E é interessante que a mesa é um lugar de olhar no olho. É um lugar de olhar olho no olho. Entende? Dificilmente você vai conseguir conviver na mesa se você não conseguir olhar no olho. É verdade. Por isso que Judas diz a Bíblia que ele levantou da mesa e saiu. Porque não dava pra ficar naquela mesa. E assim, Pedro, ele também teve problema com Jesus, né? Mas ele consertou com Jesus na mesa. Não na mesa modelo, né? Mas na mesa encontro. Porque mesa é encontro. Sim. Então, todas essas coisas são reconquistadas ao redor da mesa. Porque a igreja cresce. Vai crescendo. E as pessoas esquecem que é mais do que estar num templo juntos no mesmo ambiente. Nós precisamos estar realmente ligados um no outro. E mesa faz isso. Faz você ligar. Liga um no outro. Não tem. Eu vou ficar com o Lucas. Vou ficar aqui com o Josiel. Vamos se reunir na mesa. Vai essa semana. Semana que vem. Outra semana. Vai ter perdão. Não tem jeito. Se não está tudo bem, vai ter conserto. Isso é mesa. A mesa traz isso. Então, teve uma pregação que o pastor estava falando. Eu não lembro muito bem, mas o pastor falou uma frase sobre prestar um culto em casa é uma coisa. Prestar um culto em casa você não consegue ter comunhão. Porque...